Faz barulho, Petrolina Oi, não sei se você tá com alguém Desculpa te ligar assim Às três e meia da manhã Mas é que a minha saudade precisa te ouvir É que a carência me mostrou Aquilo que eu mais sabia Que nem uma agenda cheia De pessoas rasadas Enchem uma vida vazia Eu me encontrei essa pessoa Solteira, paga e fria Tentei enganar minha boca E timbro o meu corpo que eu te superei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Tirar por tirar outras roupas Pra esquecer a força e virar seu ex Mas eu fracassei Mas eu fracassei Oi, não sei se você tá com alguém Desculpa te ligar assim Às três e meia da manhã Mas é que a minha saudade precisa te ouvir É que a carência me mostrou Aquilo que eu mais sabia Que nem uma agenda cheia De pessoas rasadas Que pessoas rasadas Enchem uma vida vazia Eu me encontrei essa pessoa Solteira, paga e fria Tentei enganar minha boca Tentei enganar minha boca Tentei pro meu corpo que eu te superei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Tirar por tirar outras roupas Pra esquecer a força e virar seu ex Mas eu fracassei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Mas eu fracassei Arrancha, arrancha Arrancha Da minha raiva Me ligando Com planos de usar meu corpo Com essa voz real Que língua enrolando Querendo me enrolar de novo Saber que eu tô bem Pra você é fatal Você larga a sua vida Pra deixar minha vida mal E mais essa vez Não sou eu Quem vai chorar no final Se você tocou A boca da sua vida Por umas bocas de rua Se você perdeu A pessoa mais foda Nesse mundo a culpa é sua Se você trocou A boca da sua vida Por umas bocas de rua Se você perdeu A pessoa mais foda Nesse mundo a culpa é sua Não fui eu Quem soei por aí Em outra pele Nua Desse choro Eu não tenho culpa De porra nenhuma É um medo Apaixonado Saber que eu tô bem Pra você é fatal Você larga a sua vida Pra deixar minha vida mal E mais essa vez E mais essa vez Não sou eu Quem vai chorar no final Se você trocou A boca da sua vida Por umas bocas de rua Se você perdeu A pessoa mais foda Nesse mundo a culpa é sua Se você trocou A boca da sua vida Por umas bocas de rua Se você perdeu Se você perdeu A pessoa mais foda Nesse mundo a culpa é sua Não fui eu Quem soei por aí Tem outra pele Nua Desse choro Eu não tenho culpa De porra nenhuma Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Oasa Você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho Da pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolheu ser só uma canção Que toque e faz lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente Um beijo perdido e procurado por nós dois Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Não passou de chuva de verão No fim de tarde E você tinha tudo pra daqui Ser o meu motivo pra sorrir E a parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posto O bom dia quando eu acordo Mas escolheu ser só saudade Mas escolheu ser só uma canção Que toque e faz lembrar da gente Cheiro do perfume no inconsciente Um beijo perdido e procurado por nós dois Yeah, eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Na passou de chuva de verão No fim de tarde No fim de tarde Quem gostou pode fazer, Naro! Que honra, Victor! Que honra, irmão! Que honra! Que honra demais! Arrocha, arrocha Me olhou, te olhei, paqueiro, paqueirei Daí então, bateu a química Me beijou, cambei, me entreguei Em teus braços, já estava perdido Mas no começo tudo é flor Aí veio ciúmes E a gente brigou Você me perdi um tempo Mas nem o tempo acaba Com a história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui É você que eu quero Pra mim Me olhou, te olhei, paqueiro, paqueirei Daí então, bateu a química Me beijou, cambei, me entreguei Em teus braços, já estava perdido Mas no começo tudo é flor É você que eu quero É você que eu quero Pra mim Estou sofrendo por amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Pra mim É você que eu quero Pra mim Bora! Chame na celeste! E quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou Ah, o meu mundo desabou Eu não sabia que uma separação Faz uma encharar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho Não aguento a solidão Tô com saudades Por favor, vote pra mim Amor Não me deixe assim Amor Não me deixe assim Só pra praxinar Subir! Eu tô carente Eu tô Eu tô Eu tô carente Eu tô 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 carente Eu tô Eu tô Eu tô carente do seu amor A rocha A rocha A rocha Silvano Salles O cantor Apaixonado Vitor Fernand Eu tô 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 Quando você me deixou A minha vida Desabou Quando você me deixou A minha vida Desabou Eu não sabia que a separação Faz o homem chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio Vem me aquecer Estou sozinho Não aguento a solidão Todas as saudades, por favor Bote pra mim Amor, não me deixe assim Amor Eu tô carente Eu tô, eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Arrocha, arrocha Obrigado, Silvão Lussano! Valeu, Vitor Fernandes! Tamo junto, meu campeão! Deus nos abençoe! Valeu, gente! Boa sorte pra vocês, Petrolina, vai! Arrocha, arrocha Tomara que a vida de solteira te faça feliz Tomara que você encontre o cara que tu sempre quis Tomara que não bata a saudade E que não dê vontade de ligar Tomara que você não quebra a cara e queira voltar Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar E eu não vou te socorrer Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer Tomara que você não quebra a cara e queira voltar Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer E eu não vou te socorrer Forte, prota Trânsito parado, relógio correndo Será que vai dar tempo? Tô há cinco minutos, atrasa mais um pouco Eu tô ficando louco, eu vou subir naquele altar Todo mundo vai saber que tu ainda me ama E eu ainda amo você Case-se sabendo que eu vou ficar aqui Chora me bebendo e tu não vai ser feliz Vai e volta pra mim, tu vai e volta pra mim Case-se sabendo que eu vou ficar aqui Chora de bebendo e tu não vai ser feliz Vai e volta pra mim, tu vai e volta pra mim Cancela esse sim Vou subir naquele altar Todo mundo vai saber que tu ainda me ama Eu ainda amo você Case-se sabendo que eu vou ficar aqui Chora de bebendo e tu não vai ser feliz Vai e volta pra mim, tu vai e volta pra mim Cancela esse sim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Seu beijo é incrível Na cama embaçada Alguém do seu nível No Brasil tá em falta Mas eu não consigo te amar por agora É que eu tô sofrido por dentro e por fora Você não sabe Mas tá entrando no coração que tem traumas Por toda parte Se você me amar de verdade Espera aí Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda Não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera aí Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda Não sai da minha vida Pelo amor de Deus Seu beijo é o único beijo que não me doe Seu beijo é incrível A cama embaçada Alguém do seu nível No Brasil tá em falta Mas eu não consigo te amar por agora É que eu tô sofrido por dentro e por fora Você não sabe Você não sabe Mas tá entrando no coração que tem traumas Por toda parte Mas se você me amar de verdade Espera aí Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda Não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera aí Espera aí Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda Não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera aí Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda Não sai da minha vida Pelo amor de Deus Espera aí Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu vou te amar ainda Não sai da minha vida Pelo amor de Deus Seu beijo é o primeiro beijo Que não me doeu Eu já tô quase pronto pra ser seu Eu já tô quase pronto pra ser seu Enquanto você tava bebendo Enquanto você tava saindo Beijando um milhão de boca Estava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só que eu bagunça a minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se dá de amor Ai, você liga Ai, você liga Pra saber os sentimentos Faça uma recaída Da meu relacionamento Ai, você liga 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 Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só me bagunça minha mente Pra fuder com a minha vida Passando a cidade de amor Aí você liga E pra passar meus sentimentos Passa uma recaída Da meu relacionamento Vai ser liga Vai ser liga Já você pra cima, quatro ali Tchê, tchê E você é mito, vai lá Lindo, lindo, Petrolina Obrigado, obrigado, obrigado E agora com vocês A Seresta do VF Sinto teu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso E um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito E mais belo Dois sentimentos Tornou-se uma folha perdida E bailando Ao sabor do vento Machuca 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 Ficar sem você Machuca Sua indecisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudades Tô com saudades De você Viver distante De você A minha vida Sem você Tá tão estranha O coração De todo mundo Bate Só o meu apanha Sinto teu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mais belo Dois sentimentos Tornou-se uma folha perdida E bailando Ao sabor do vento Vamos cantar Machuca Ficar sem você Machuca 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 Viver por viver Machuca Machuca Não ter seu perdão Machuca Machuca Não fazer mais parte Do seu coração Só com saudades O meu coração Com saudades O meu coração Viver distante De você Viver distante De você A minha vida Sem você Tá tão estranha O coração De todo mundo Bate Só o nosso apanha Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate, só o nosso apanha O coração de todo mundo bate, só o nosso apanha O coração de todo mundo bate, só o nosso apanha O coração, só o nosso apanha Quem gostou faz barulho! O coração, só o nosso apanha Falta eu, falta eu Pode sair pra beber, pra beijar, mas falta eu, falta eu Seu coração vai chorar, vai gritar que falta eu, falta eu Pode sair pra beber, pra beijar, mas falta eu, falta eu, falta eu Chamou a galera toda, escolheu a melhor roupa Vai botar pra descer, pra tentar me esquecer E você vai ficar bebaça, vida e saudade ou cachaça Faz o fim do rolê, você vai perceber que o quê? Falta eu, falta eu, falta eu, falta eu Seu coração vai chorar, vai gritar que falta eu, falta eu Pode sair pra beber, pra beijar, falta eu, falta eu, falta eu E pra te dar a boca 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 Pra te dar calor E chamou a galera toda Escolheu a melhor roupa Vai botar pra descer Pra tentar me esquecer Você vai ficar bebassa E de saudade com cachaça Mas no fim do rolê Você vai perceber que Só pra ele Só pra ele Só pra ele Só pra ele Se o coração vai chorar Vai cuidar de falta Veja, falta eu Pode sair pra beber Pra beijar Solta eu Solta eu Pra te dar amor Pra te dar calor Pra te dar calor Pra te dar amor Pra te dar calor O 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 Phantelê Já parou pra pensar Que a gente tá perdendo tempo E já faz um bom tempo que cê desaprendeu a me amar O espelho nunca mais presenciou Os nossos beijos e aonde a gente se amava Hoje tenho pesadelos E aí acordo e dou de cara com o seu desprezo Se tu tá me amando a força Faz um favor pra gente e libera eu Se enjoou da minha boca Usa sua boca pra falar adeus Se tu tá me amando a força Faz um favor pra gente e libera eu Se enjoou da minha boca Usa sua boca pra falar adeus Libera eu Libera eu Já parou pra pensar Que a gente tá perdendo tempo E já faz um bom tempo que cê esqueceu de me amar O espelho nunca mais presenciou Os nossos beijos e aonde a gente se amava Hoje tenho pesadelos e aonde a gente se amava E aí acordo e dou de cara com o seu desprezo Se tu tá me amando a força Faz um favor pra gente e libera eu Se enjoou da minha boca Usa sua boca pra falar adeus Se tu tá me amando a força Faz um favor pra gente e libera eu Se enjoou da minha boca Usa sua boca pra falar adeus Se tu tá me amando a força Faz um favor pra gente e libera eu Se enjoou da minha boca Usa sua boca pra falar adeus Libera eu Libera eu Parabéns A Tiago Para a minha banha É o vento apaixonado Eu sei que ainda é tão presente esse teu passado Tantos plantos, tantos sonhos, por água abaixo Eu entendo esse teu medo de dar tudo errado Tá com o coração ferido, triste e calejado Mas acalma, até agora eu cheguei, nem todo amor é igual Esse trauma que cê tá vivendo, pode dar tchau Esqueça tudo Tantos plantos, tantos sonhos, por água abaixo Tantos plantos, tantos sonhos, por água abaixo Esqueça tudo Por favor não me compara com esse vagabundo Por favor não me compara com esse sem futuro Eu tô chegando pra lutar seu Eu sei que ainda é tão presente esse teu passado Tantos plantos, tantos sonhos, por água abaixo Eu entendo esse teu medo de dar tudo errado Tá com o coração ferido, triste e calejado Mas acalma que agora eu cheguei Nem todo amor é igual Esse trauma que cê tá vivendo, pode dar tchau Esqueça tudo Tantos plantos, tantos plantos, tantos sonhos, por água abaixo Tantos plantos, tantos sonhos, por água abaixo Eu estou chegando pra lutar Tantos plantos, tantos sonhos, por água abaixo Tantos plantos, tantos sonhos, por água abaixo Tantos plantos, tantos plantos, tantos sonhos, por água abaixo Audio Jumbo Audio Jumbo